E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez que eu ia perguntar E dessa vez aqui, mais um videozinho Mais um episódio, dando continuidade No terceiro episódio dessa série de Xijou, né cara? Xijou, na verdade Falei errado, Xijou É, vamos lá, que o Prota conseguiu chamar atenção Chamou e como, hein? E a mulher tá, ó Que a escrita mágica também entregou muito, né velho? Foi, cara Mas galera, então a gente vai pedir pra assistir aquele like zambulado Que é pelo like, que a gente sabe que vocês estão curtindo É pelo like, a gente vai curtir na sériezinha Comenta também, que vai ajudar bastante a gente Depois de assistir aquele like, a gente fica muito feliz também, né mano? E cara, quer acrescentar alguma outra coisa? Ah, só quem puder virar membro, né cara? Que vai ter acesso a mais de 400 vídeos exclusivos Todo o conteúdo do canal de forma antecipada Então vale muito a pena mesmo Se tornar um membro Pessoal que é membro, agradecer Muito obrigado Em especial aí ao Gabriel Que dá uma força tremenda Cara, vamos lá, né? Exato, mas é como foi muito bem dito Muito obrigado, essa foi incrível Que você não pediu de verdade Só temos a agradecer E sim, cara, sem mais longas, mano Bora lá Manda uma chinesinha, então let's go Vamos lá, velho Um Dois Três Vai Nove Um Dois É É Capa Tava pensando assim O diretor Ai, mano Inacreditar, Renan Você faria o diretor se curvar Você, cara Ó, claro Se eu tivesse todo esse poder Ele tá comigo Mas ele tá se curvando Porque ele tá pedindo um favor, né? Uhum Se eu tivesse todo esse poder Tá ligado, já É, mas ela não se ligou Porque senão ela ia tá falando Tá ligado? A ligação O encontro Aceitar que é O ar do santo O ar do santo Mas nunca vai ter, né? O quê? De nome? Então Pronto, virou um trisal aí Você que adora, mano Esse aqui é o maior fã Número um de trisais E eu Caralho, que número vermelho Caralho Caralho Aqui também era uma sucubus, né? Não posso esquecer esse detalhe, né? Eita É, tem aquele filme, né? Um é bom Dois é demais Como é que é? Um é bom Dois é ruim Três é demais Não Dois não é ruim Acho que é um Um é pouco Dois é Um é pouco Dois é bom Três é demais Limpa a alma Caralho Você viu ali Acho que tem um pouco de decote Na roupa da menina, né? Tem um pouco de roupa No decote da menina, né? Não Não Nossa, peça Ah, é Seria pegar o cineminha, né? É É É Que poder Que talento Mano, esse é É Ah Ele que é o Varvatos, né? É Porque tava representado É Não Não tem nada a ver com ele Não Acho que tem sim Porque essa Lidia tava morta Você não lembra Quando ele começou O episódio? Aí, ó Tá errado Eu te falei, bicha Não, mas existiu a Lidia Existiu ele, tá Ah, sim Essa Lidia era maluca Não, mas existiu a Lidia Não, mas existiu a Lidia Tá Tá quente isso daí, hein? Tá Toma Mas Deve ser horrível, mano Pra quem É O que? Deve ser horrível Tipo, pra quem No caso dele Tá ligado Vê uma parada Referindo a ele mesmo, né? E tá Errado Tá ligado É É Os caras também conversam no meio do bacon no meio da rua, né? É É, mano Como foda Qualquer um que passar, se eu ouvi essa conversa Parece que ele sempre tá cansado, você já notou, mano? Tá me lembrando um pouco a gente aí, velho Sempre tá cansado, o cara sempre ter trabalho, sabe? É Não ter uma folga Cara, foram no esgoto O jeito eles vão... Tá que tá limpa a água, né? Ó Olha Pentagramão Até parece que tá, né? A carinha dele é risadinha Até parece que tá ligado, né? Ativou Pô, teve um mini ad aí Agora quem que é o alvo? Deve ser a Irina, né? Pronto, já foi a parede, né? Já foi Sabe o que que também já teria ido há muito tempo Se um certo tipo de pessoa tivesse aí? Ah, eu sei muito bem, velho Os membros do canal, né? É claro, né? Mas quando a gente já pronto Todo um catálogo pra você poder assistir Com diversos animes que vai tá aqui, ó Na descriçãozinha Além de todo o conteúdo do canal antecipado Os animes que estão sendo semanalmente Estão antecipados lá Os animes que estão sendo diariamente Estão antecipados lá Vale muito a pena se tornar um membro É um sistema muito completinho Muito autorizado E ajuda a manter a cara de pé, né, cara? Aham Ah, os membros nem precisam estralar os dedos, velho Que surra, infigurante Tá aí, mano Ficou de pé ainda, hein? Ficou É pra interrogar Eita Não transformou Já sai voando Vai Já foi Ele vai 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 E largou ela sozinha Essa é confiança De já ter acabado Nossa O bicho voando Em chamas Mas é recente Tá Um refeio Nossa Mas vai chamar uma atenção Cara voando Tendo com o demônio Ah A tsunami O meu já Tipo o demônio de passagem Aí você vê que ele não tem interesse De Não tem interesse De vazar aquele O coisa Encarnação Ele nem encarnava Ele ficava de boa Exato Flash Olha Babel Evaporou com o bicho O povo vai começar a adorar ele Vai virar rei de novo Tá ligado Vai Viva Pois é Tem também Up up Uhra Elas nem viram né Tava lá embaixo do duto Ah Vão do esgoto Já foi pra rainha Mano Você vê que a parada Dá uma atenção Geral Abundância e dignidade Não Não Ixi Não tô gostando Dessa rainha não Não sei não Então Financiamento Olha Ela é amiga da real Ah Por isso que não Sequestra ela né Ah Ah Recompensa é Money 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 É Mudando a posição Meu Deus Olha isso O que que virou Esse EP Cara Por enquanto Então Por enquanto Pentagono Ah O que virou É Uma Uhra É Í Uma ica Uma Uma Ele não queria virar um lago pentagon aí Porque acho que achou muito mais atenção ainda também, né? Uhum Pronto, vai tomar o status mesmo assim Vai Obrigado É, tipo assim, deve ser quadrado, triângulo, pentágono, quanto mais ponta, né? Exato Mas você vê, ele ainda não tá no nível de pentagon, né? Não Mano, o que esses caras tem com o beco, cara? Não tem um QG escondido escondendo do beco falando? Então, mano Tem um monstro aí, hein? Aquela mulher, tem alguém aí, hein? Tem Tem alguém por trás de toda essa salada aí, né, cara? Tem sempre uma steak cuca por trás da salada, né, velho? E assim acabou, mano E assim acabou, mas é ótimo, mano Cara, esse EP, isso é louco, hein? Foi bom, né, cara? Tá muito bom, velho Curtindo demais Galera, se vocês também tá curtindo, não esquece de deixar aquele likezão Porque é pelo likezão que a gente sabe que vocês estão gostando Se vocês querem ver mais, né, mano? Aham E é isso, mano Quer acreditar mais alguma coisa? Não, cara Então é isso, galera Muito obrigado E valeu Falou